Amém 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 Se você puder ficar em pé Se não puder Fique assentado O importante é que você ore Busque a Deus Para que nós já comecemos Em seguida a nossa breve reflexão Sobre o tema que foi proposto Vamos orar Pai eu quero te agradecer Pela tua misericórdia Pela tua bondade Que tem me cercado E não somente a mim Mas a todos os meus queridos irmãos e irmãs Aqui paraibanos Paraibanas Te agradeço por conhecer Esse estado maravilhoso Senhor Com pessoas tão Senhor receptivas Tão educadas Tão abençoadas Sinto-me privilegiado E feliz por estar aqui Com parte do teu povo Para refletir sobre assuntos Concernentes a sua palavra Especialmente aquilo que tange a salvação Pai abençoe as nossas vidas Instrui-nos Que o Senhor possa nesta hora Ter misericórdia na minha vida Usa-me para transmitir estes Ensinamentos E da mesma forma Te peço que o Senhor dê graça Ao teu povo Para ouvir tudo aquilo Que for dito e ensinado Que eles possam também Com o auxílio da sua própria graça Aplicar isso em suas vidas E serem assim abençoados Terem ministérios Famílias Fecundos Frutíferos Pelo Senhor Ok Eu não sei se eu posso fazer isso Pastor Eduardo Pastor Eduardo está aí Se me permitir Depois eu posso até mesmo Disponibilizar para os interessados Tá Mas aí eu passarei por meio Do pastor Eduardo E ele repassará Para aqueles que se interessarem Pelos slides Pelo assunto De uma forma geral Tá bom O pastor Eduardo Falou que O valor é um valor módico Ele falou Vai late Vamos cobrar mil reais Quinhentos é teu Quinhentos é meu Eu falei Pastor não Aí não dá Que é simonia Então nós acabamos acordando Que não vai ter preço nenhum sobre isso Obviamente estou brincando Tá Mas queridos O nosso tema Envolve Salvação e livre arbítrio E Hoje especialmente Eu quero Comentar Eu quero compartilhar Com vocês Os chamados Os classicamente Denominados Cinco pontos do arminianismo Aliás Talvez para quem não saiba Os cinco pontos do calvinismo A tulipe Só surge como reação Aos cinco pontos Né Ou as expressões Anteriores Colocadas ali Por pastores Remonstrantes Seguidores de Arminio No contexto holandês Então A tulipe O sínodo de Dort Na cidade de Dordrecht Ali no contexto holandês Eles surgem Como uma resposta Como uma tentativa De refutar O pensamento De Arminio E dos seus seguidores Primeiros Chamados Remonstrantes E posteriormente Assim denominados Como arminianos Então Hoje Nós falaremos Mais especialmente Sobre os cinco pontos Do arminianismo Buscaremos explicá-los Eu separei o material Que nós temos aqui Tanto colocando Paralelamente O pensamento Do próprio Arminio E em seguida Trechos da confissão De fé Assembleia de Deus Isso é interessante Para vocês verem De fato Que agora Depois dessa confissão Que eu creio Que era Há muito tempo Esperado Pelos pastores Líderes E talvez até mesmo Por muitos membros De uma forma geral Eu creio Eu creio que seria Interessante Vocês lerem Eu não li tudo Não sou Assembleano Mas gostei muito Do documento Aconselho Ou sugiro a vocês Entusiasticamente Que leiam E que certamente Eu tenho certeza De que vocês Serão abençoados Ao fazerem Mas Primeiramente Nós temos aqui Um nome interessante Que aparece aí Para vocês Que é o nome Facts Que aparece aí No slide Que vocês tem Diante de vocês Assim como nós temos A tulipe Ou a tulipa De forma portuguesada No contexto calvinista Os arminianos Especialmente No contexto americano Eles criaram Também um acrônimo Uma palavra Artificialmente criada Facts Aliás Os arminianos Americanos Até brincam Dizendo Against facts There are no arguments Ou seja Contrafatos Não há argumentos Brincando com isso Que os pontos Do arminianismo São imbatíveis Obviamente É uma brincadeira Assim como os calvinistas Brincam de um lado Irmãos Arminianos Brincam Também do outro Mas Esse acrônimo Inglês Facts Ele vai resumir Os cinco pontos Do arminianismo E até mesmo Para efeito Mnemônico Para que possamos Decorar Estes pontos É que Este acrônimo Artificialmente falando Ele foi criado Afim de o entendê-los Agora vou pedir O próximo Por favor Pode já colocar Os cinco Já Para nós Ok Obrigado O primeiro Elemento Lembrando que Essa é uma ordem Que segue o acrônimo Não é necessariamente Uma ordem lógica Sobre como se dá A salvação No contexto Arminiano É uma ordem Que segue Simplesmente o acrônimo O F Ele vem da sigla Da expressão inglesa Freed by grace To believe Ou seja Que poderíamos traduzir Grosso modo De forma livre Como Libertos Pela graça Para crer Esse seria o primeiro ponto Dentro desse acrônimo Do arminianismo Como as pessoas Nascem totalmente Depravadas E nisto Nós Arminianos E calvinistas Concordamos Apesar de Vez por outra Talvez um calvinista Ou mal intencionado Ou mal informado Achar que Arminianismo É sinônimo De semipelagianismo Ou pelagianismo Talvez conforme o tempo Nós explicitaremos Mais o que queremos dizer Com essas nomenclaturas Mas Tanto O calvinismo Quanto o arminianismo Crem naquilo que é chamado De depravação total Daqui a pouco Eu já vou entrar em detalhes E com definições Um pouco mais Precisas Sobre essas terminologias O segundo item O A Vem de Atonement for all Ou seja Expiação Para todos Envolve inclusive O texto Que o nosso Nobre pastor José Carlos Leu aqui De 1 Timóteo Onde ele leu Que Deus Ele tem o desejo De salvar todas as pessoas Ele não quer que Nenhuma pessoa Pereça Mas que todos Tenham a vida eterna Mas porque Isso não acontece Bem Isso nós vamos descobrir Ao longo da nossa Jornada aqui Nesta noite Em terceiro lugar Nós temos o C De conditional election Ou eleição condicional No arminianismo Diferentemente Do calvinismo As pessoas São eleitas Para a salvação Com base Na presciência Divina Deus Desde a eternidade Passada Ele previu Aqueles que pela sua graça Creriam em Cristo E por esta mesma graça E obviamente Pela sua presciência Ele previu Aqueles que permaneceriam Crendo até o fim De suas vidas Então A eleição No arminianismo Diferentemente Do calvinismo Que é incondicional Deus não viu nada Não olhou nada Na vida dos indivíduos Para salvá-los E aí ele escolheu Salvar apenas alguns E não todos Incondicionalmente Ou talvez Eu diria Sem usar o politicamente Correto Arbitrariamente Podendo salvar todos Já que a sua graça É irresistível Para alguns Ele poderia derramá-la Sobre todos Mas ele arbitrariamente Não escolhe Fazê-lo Isto segundo O calvinismo Quando vamos para o T Que eu já mencionei agora Nós temos aí A expressão Total depravity Ou seja Depravação total Já vou explicá-la Daqui a pouquinho Finalmente Talvez o tema Mais polêmico Do arminianismo Assim como no calvinismo Um dos temas Mais polêmicos Envolve O conceito de expiação Existem muitos Chamados calvinistas De quatro pontos Que eles creem Em quase todos os pontos Da tulipe Mas quando chega Na questão do L Eles não aceitam Que Jesus morreu Só por alguns Mas que Jesus morreu Por todos Então não é o crente tulipe É o crente tuipe É o calvinista tuipe Não tulipe Mas da mesma forma Você tem Também No contexto arminiano Uma problemática No que tange ao S De security in Christ Ou seja Segurança em Cristo No arminianismo A pessoa só é salva Ou está segura Da sua salvação Enquanto pela graça Mediante a fé Ela permanecer firme Em Cristo Se ela se apostatar Dos caminhos de Deus Da sua palavra Dos valores do reino Ela então De acordo com o contexto Ela pode Vamos assim dizer Perder a sua salvação Daqui a pouco Eu já vou nos próximos slides Começar a citar arminio E compará-lo Com o pensamento Da confissão de fé De vocês Assembleanos Publicada recentemente E aí nós vamos ver Em que pontos A confissão de fé Da Assembleia de Deus Bate Exatamente com o pensamento De Arminio Eu diria que de uma forma geral Bate 100% E talvez com um único detalhezinho Que não aparece claro ali E eu tentarei Explicitá-lo No Determinado No devido momento Ok? Por favor Ok Então aqui nós temos Os pontos Os cinco pontos Depravação total Eleição condicional Expiação ilimitada Graça resistível Segurança em Cristo Vamos para o primeiro deles Que é a depravação total E primeiramente Vamos ver O que Arminio Tem a dizer sobre isso Por favor O próximo Ok Vejam O tema aqui É salvação E livre-arbítrio Ok? Vamos ver O que Arminio Por exemplo Tem a dizer sobre o livre-arbítrio Porque frequentemente Eu não sei se você já ouviu isso O Arminianismo é centrado no homem É uma teologia centrada No livre-arbítrio do homem Sabe É o homem que manda É o homem que é soberano Deus Ele é um capacho do homem Alguma coisa Algumas caricaturas desse tipo Mas quando eu olho Eu leio os textos de Arminio Eu descubro que ele não dá Tanta ênfase assim ao livre-arbítrio Embora o livre-arbítrio Seja importante Na teologia arminiana Sem dúvida alguma Aliás Ele é importante Em todas as teologias Ou filosofias do mundo Mais cedo ou mais tarde Nós temos que dialogar Com essa questão Que envolve o livre-arbítrio Mas vejamos o que o próprio Arminio diz Sobre a questão da depravação total do homem E enfocando também o elemento do livre-arbítrio Diz Arminio Abre aspas O livre-arbítrio O livre-arbítrio É incapaz De iniciar Ou aperfeiçoar Qualquer bem verdadeiro Espiritual Sem a graça Ok? Então ele é tão contundente Quanto eu diria Até mais contundente Do que Calvino Não citando só esse trecho Mas vários outros trechos Das obras de Arminio Sobre a importância da graça Para o seu sistema teológico Arminio Eu arriscaria dizer Sem medo de errar Que ele dá mais ênfase ainda A graça do que o próprio Calvino Não estou dizendo que ele é melhor do que ele Nem nada do gênero Mas ao ler os escritos De Arminio Você percebe que O livre-arbítrio Sozinho Ele não pode conduzir o homem Até Deus Tá? E aí ele continua Esta graça É simples e absolutamente Necessária Não é algo contingente É necessário Para o esclarecimento da mente A devida ordenação Dos interesses e sentimentos E a inclinação da vontade Para o que é bom Confesso Que a mente De um homem carnal e natural É obscura e sombria Que os seus afetos São corruptos e desordenados Que a sua vontade É obstinada e desobediente E que o próprio homem Está morto em pecados Percebam que Nesse ponto Arminianos e calvinistas Eles dão a mão Eles concordam Então Vocês talvez me perguntem Mas qual é a diferença? É que no calvinismo A pessoa que vive Nesse estado de depravação total E logo logo Já explicaremos Com mais detalhes O que é isso Ela só sai dele Quando Deus a regenera Para que depois Ela venha então A ter fé Já no arminianismo Já no arminianismo O caminho Ele é o inverso Primeiro a pessoa crê Para depois ser regenerada E consequentemente ser salva Eu diria que a ordem mais Óbvia Ou mais natural Ou a ordem bíblica Porque o calvinismo diz Seja salvo e crerás Mas a bíblia diz Creia e será salvo É tão lógico Tão fácil Tão simples Quanto Apesar De algumas caricaturas Que alguns fazem No que tange a esse termo Quando nós vamos agora Para a visão da assembleia de Deus Falamos sobre arminian Agora vamos ver O que diz a assembleia de Deus A confissão de fé Da assembleia de Deus Aqui tem todas As páginas As citações Está tudo ali certinho Para vocês conferirem Diz assim Cremos que todos os homens e mulheres Foram atingidos pelo pecado A tal ponto Que embora tenham sido feitos A imagem de Deus Não podem por si mesmos Chegar a Deus É a perspectiva de Arminio Por si mesmo Eu não chego até Deus Eu não me aproximo dele E o texto diz Os seres humanos Influenciados pela graça Que habilita a livre escolha São livres Para escolher Fazer a vontade de Deus Aí que entra a questão Do chamado livre-arbítrio Eu admito E faço coro Com os irmãos calvinistas Que talvez a nomenclatura A expressão livre-arbítrio Não seja a melhor Talvez somente a ideia De liberdade Porque Nós não somos totalmente livres Isto é fato Nenhum de nós é totalmente livre Agora Por exemplo Eu não escolhi nascer No país Em que nasci Aliás Eu nem escolhi nascer Eu não escolhi ter Essa cor de pele bronzeada Que vocês estão vendo Não escolhi nascer Em São Caetano do Sul No ABC Paulista De São Paulo Não escolhi muitas coisas Mas isto não quer dizer Que haja um determinismo Em cada área Em cada faceta Em cada circunstância Da minha vida Por exemplo Deus não me determinou Que casasse Fui eu quem escolhi casar E eu que escolhi me casar Com a pessoa com quem me casei Aí você talvez me pergunte Mas Pastor E como que fica a questão Da salvação Sem que a graça de Deus Me habilite Como a declaração de fé De vocês Muito bem diz Sem que a graça de Deus Me habilite Me esclareça Me impulsione Trabalhe no meu coração De mim mesmo De mim mesmo E por mim mesmo Eu jamais conseguirei Chegar a Deus Sem que antes de tudo Ele, Deus Venha ao meu encontro Eu preciso de Deus Nós precisamos de Deus Aliás O apóstolo João Em 1 João 4,19 Ele vai dizer Que nós Só o amamos Isto é Nós só amamos A Deus Porque Ele nos amou primeiro Então Há um amor preveniente O amor divino Veio primeiro Ao meu encontro E a graça de Deus Me habilitou Me capacitou Me possibilitou Crer em Deus E corresponder a esse amor Amando-o também Então Isto só pode ser feito Por meio Da graça divina De mim mesmo Jamais De nós mesmos Seres humanos Jamais poderemos Dar um passo Em direção a Deus Sem que Ele Dê um, dois Ou mais passos Primeiro Em nossa direção É isso que ensina O arminianismo Como diria o outro O que passar disso É de procedência Maligna Então O que passar disso É caricatura A ideia de que Não, eu posso escolher Sozinho a Deus Eu não preciso da graça Isso aí é pelagianismo É semi-pelagianismo O arminianismo clássico O arminianismo Wesleyano Que também compõe A herança Da Assembleia de Deus De uma forma geral Ele ensina Que nós só podemos Dar um passo Em direção a Deus Se Ele primeiramente Vir ao nosso encontro Ok? Então Esse é um detalhe importante Agora Quando nós falamos Da depravação total Primeiramente O que não significa Depravação total O que não significa Depravação total Não significa Que o homem É tão mal Quanto poderia ser Se pudéssemos ser Tão maus Quanto pudéssemos ser Nós não seríamos seres humanos Seríamos verdadeiros demônios Então a depravação total Não quer dizer isso Depravação total Também não significa Que as pessoas Não podem fazer coisas boas Claro que podem Fazer coisas boas Jesus vai dizer Certa vez Nos evangelhos Se vós sendo maus Sabeis dar boas dádivas Aos vossos filhos Quanto mais Dará o Pai Celestial O Espírito Santo Aqueles que lhe pedirem Estão pessoas más Pela graça de Deus Elas podem dar coisas boas Podem agir de uma forma Correta Adequada Honesta Justa na sociedade Não pelo seu mérito em si Mas porque a graça As habilita E as capacita A fazê-lo E agir desta forma Ok? Tudo bem por enquanto? Mas A depravação total Também não significa Que as pessoas Não têm consciência de Deus O sujeito está tão depravado Que ele nem tem consciência de Deus Não, nada disso Ele tem consciência sim A prova disso é Adão Logo depois da queda Deus vai ao seu encontro Não se esqueçam Que sempre Deus Vem ao encontro Primeiro do ser humano Deus ele trava ali Um diálogo com ele E Adão ele demonstra Ter uma consciência A clara do que fez E ele a externa para Deus Como se Deus não fosse Onisciente E não soubesse de tudo Claro Mas a construção Literária de Gênesis Aponta para esse Sentido Agora O que significa Depravação total? Significa que o pecado Atingiu a todos os seres humanos Em primeiro lugar Romanos 3,23 Todos os pecados E destituídos Estão da glória De Deus Todos nós Mas em segundo lugar Depravação total Também significa Que o pecado Atingiu todo o ser humano Extensivamente Não intensivamente Em outras palavras O pecado adâmico Afetou nossa mente Nosso palavreado Nosso vocabulário Nossas ações Nossos relacionamentos Interpessoais Para com as pessoas E acima de tudo Nosso relacionamento Para com Deus O pecado Afetou tudo E Como nós poderíamos Talvez Exemplificar O conceito Teológico De depravação total Separei aqui Pelo menos Dois textos Um do antigo E um do novo testamento Para isso A primeira Fundamentação bíblica Que eu poderia aqui usar É Gênesis Capítulo 6 Versículo 5 E viu Senhor Que a maldade do homem Se multiplicara Sobre a terra E que toda a imaginação Dos pensamentos De seu coração Era só amar Continuamente Então o homem Ele nasce Ele peca 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 E peca Um outro texto Bem utilizado também Desta vez No novo testamento É um pouco mais longo Mas gostaria de compartilhá-lo Com os irmãos É Romanos 3 Versículos 10 a 18 Que diz Como está escrito Não há um justo Nem um sequer Não há ninguém Que entenda Não há ninguém Que busca a Deus Todos se extraviaram E juntamente Se fizeram inúteis Não há quem faça o bem Não há nem um só A sua garganta É um sepulcro aberto Com a língua Tratam enganosamente Peçonha de áspides Está debaixo De seus lábios Cuja boca Está cheia De maldição E amargura Os seus pés São ligeiros Para derramar sangue Em seus caminhos A destruição e miséria E não conheceram O caminho da paz Não há temor de Deus Diante de seus olhos Esse é o retrato Do homem sem Deus E ele continuará A ser retratado assim Salvo A não ser Que a graça de Deus O abinite O capacite Para que ele possa Se relacionar com Deus Com o Evangelho E assim por diante Essa capacitação Pela graça No arminianismo Ela se dá de duas formas No arminianismo clássico Isto é Entenda-se O arminianismo Melhor dizendo De Arminio Do próprio Jacó Arminio A pessoa Ela tem essa graça Que é Liberada Sobre a vida Da pessoa Quando ela está Exposta a palavra de Deus Por exemplo Quando ela ouve a Bíblia Ela ouve trechos bíblicos Uma pregação Um louvor bíblico Enfim Essa exposição A palavra de Deus Significa que ela já está Sob a ação Da graça Já no arminianismo Wesleyano Além da graça Ser um dos meios Pelos quais Deus liberta O arbítrio Outrora Cativo Ao pecado E a Satanás Via de regra Os nossos irmãos Metodistas Ou do arminianismo Wesleyano Eles entendem Que a própria Cruz de Cristo Ela emana Quando Jesus Ele morre na cruz Ele emana De si Graça Para toda a humanidade De modo que Todos E quaisquer Indivíduos Sem exceção Não sem distinção Como diz o calvinismo Mas sem exceção Todos É absolutamente Todos Mesmo Podem crer Mas por que Nem todos Crem Bem Porque a graça De Deus É resistível Isso envolve Os demais pontos Porque a eleição De Deus É condicionada A fé Existem vários Motivos Pelos quais As pessoas Não creem Não é porque Deus Selecionou Arbitrariamente Meia dúzia Para ir para o céu E a maior parte Para ir para o inferno Mas é porque Ele simplesmente Não previu A fé De determinados Indivíduos E portanto Não os elegeu Por meio Da fé Prevista Conforme diz Romanos Capítulo 8 Versículos 28 a 30 Tem 1 Pedro Capítulo 1 Versículos 1 e 2 Textos estes Que citaremos Daqui a pouco Ok Se der Tudo certo Bom Vamos para o Outro ponto Por favor Eleição Condicional Ok Vamos ver o que Armínio diz Sobre a A questão da eleição Isso aqui é bem interessante O que Armínio Tem a nos Dizer sobre Este assunto Diz Armínio Deus decretou Salvar e condenar Certas pessoas Em particular Até aí parece Muito calvinista Demais Isso aí é o discurso De todo e qualquer Calvinista Calma Não tire Conclusões precipitadas A continuação Do pensamento Dele esclarece E ele vai dizer Este decreto Tem o seu Embasamento Na presciência De Deus Pela qual Ele Deus Sabe Desde toda A eternidade Que tais indivíduos Por meio De sua graça Preventiva Ou preveniente Creriam E por sua graça Subsequente Perseverariam Na fé E ele continua E do mesmo modo Pela sua presciência Ele e Deus Conhecia Aqueles que não Creriam Nem perseverariam Então Percebam Que a eleição Para a salvação No arminianismo Ela se dá De acordo Com a predestinação Ou a eleição Ou a presciência Ou melhor dizendo Tanto da fé Quanto da incredulidade Num certo sentido E por favor Não se choquem Com o que eu vou dizer O arminianismo Também ensina Uma dupla predestinação Mas ela é Totalmente distinta Da dupla predestinação Calvinista No calvinismo A dupla predestinação Ela é incondicional Deus escolhe Um grupo Para ser salvo Desde a eternidade E sem ver A sua fé Nem nada Sem levar Absolutamente Nada em consideração E da mesma forma Ele escolhe A grande parte A grande massa Da humanidade Para a perdição Também sem levar Em consideração Nada Então É por isso Que a eleição É incondicional Ou unilateral E eu talvez Acrescentaria Arbitraia Já no arminianismo A eleição Ela é condicionada E aí você tem Uma dupla predestinação Também no arminianismo Mas não se assuste Que eu vou explicá-la A predestinação Para a salvação Ou a eleição Para a salvação No arminianismo Se dá Com base Na presciência Tanto da fé Como nós acabamos De ler Armínio Como também Na presciência Da incredulidade Então Deus Na sua presciência Que é um subproduto Da sua licença Desde a eternidade Passada Ele previu Aqueles que Pela sua graça Creriam em Cristo E por esta mesma graça Permaneceriam crendo em Cristo Até o fim de suas vidas Estes são os eleitos Para a salvação Segundo Armínio Mas da mesma forma Pela sua presciência Ele previu Aqueles que não Creriam em Cristo Ou creriam inicialmente Mas não permaneceriam Crendo até o fim Portanto Apostatariam da fé Em algum momento De suas vidas Estes Portanto Não são os eleitos Mas tanto A salvação Quanto a perdição No arminianismo Elas se dão Com base Na presciência Divina Tanto da fé Quanto da incredulidade Ok Então nós temos também De certa forma Uma dupla predestinação Mas que é bem distinta Da chamada Dupla predestinação Calvinista O critério No arminianismo Da eleição Envolve A previsão A presciência Da fé E da incredulidade Respectivamente Ok Vamos ver agora O que diz A confissão De fé Da Assembleia De Deus Olha que interessante A predestinação Genuinamente Bíblica Diz respeito Apenas A salvação Sendo condicionada A fé Em Cristo Jesus Estando relacionada A presciência De Deus Totalmente Arminiana Totalmente Arminiana E aí conclui Portanto A predestinação Dos salvos É precedida Pelo conhecimento Prévio de Deus Daqueles que Diante do chamamento Do Evangelho Recebem a Cristo Como seu salvador pessoal E perseveram Até o fim Eu talvez Daria uma continuidade E diria E ele também prevê Aqueles que não crerão E nem continuarão E portanto estes Se ficarem nessa condição Estarão irremediavelmente Perdidos Essa é a conclusão Lógica Da continuidade Do raciocínio Mas percebam que Tanto Arminian Quanto a confissão De fé Da Assembleia De Deus Fala sobre eleição Condicionada A fé prevista Esse é mais um elemento Importante Para os irmãos Que são assembleanos E que possuem Vem de um berço Arminiano Saberem que Nas raízes Da vossa fé Existe ali Um arminianismo Muito forte Pulsante Vivo Apesar de Isso é verdade Ser descaracterizado E desconfigurado Em alguns Arraiais Evangelicos Brasil afora Ainda temos Em muitas igrejas Não só Assembleia de Deus Mas muitas igrejas Pentecostais Outras pessoas Dizendo Dê um passo Para Deus Ele dará outro Para você É claro que Arminio Ele se reviraria Na tumba Se ele ouvisse isso Eu só posso Dar um passo Em direção a Deus Se ele der um Dois Três Ou mais passos Em minha direção Primeiro Se a graça de Deus Assim chamada De preveniente Isto é aquilo Que vem antes Pre Antes Venens O que vem Aquilo que vem antes Se a graça de Deus Portanto Não vier antes Ao meu encontro Eu estou Irremediavelmente Perdido É isso Que ensina O verdadeiro Arminianismo É isso Que ensinou O Arminio É isso Que está ensinando A confissão De fé Das assembleias De Deus Que é Portanto E agora Mostra a sua cara Como sendo Contundentemente Escancaradamente Arminiana Escancaradamente Arminiana Ok Mas vamos ver A fundamentação Bíblica Para isso Pode deixar Nesse mesmo Mas eu diria Que tem Três textos Básicos Eu não sei Se por causa Do horário Acho que Eu vou Vamos ver Se dá Para citar Os três O primeiro Deles É Romanos 8 Versículos 28 a 30 Um texto Muito conhecido Mas eu talvez Acrescentaria Desconhecido Ao mesmo tempo Ele diz E sabemos Que todas As coisas Contribuem Juntamente Para o bem Daqueles Que amam A Deus Daqueles Que são Chamados Por seu Decreto Porque Os que Dantes Conheceu Veja Que a presença Divina Também Os predestinou Para serem Conformes A imagem De seu Filho Afim De que Ele Seja o Primogênito Entre muitos Irmãos E aos que Predestinou A esses Também Chamou E aos que Chamou A esses Também Justificou E aos que Justificou A esses Também Glorificou Eu acho Interessante Porque Com raras Exceções Permitam Ser justo Com os Irmãos Calvinistas Mas Com raras Exceções Quando o Calvinista Lê esse Texto Ele pula Esse trecho Que diz Os que Dantes Conheceu Também Os Predestinou Ele Começa Lendo Predestinou Ele Fala Porque Os que Predestinou Chamou Justificou Glorificou Sabe Se Deus Porque Ele pula Os que Dantes Conheceu Não sei Se eles Estavam Predestinados A fazer Tal coisa Contexto Bíblico Mas A verdade É que Eles Fazem Eu já Ouvi Alguns Aí Eu não Vou Citar Nomes Mas Calvinistas Conhecidos No nosso Meio No contexto Eclesiológico Evangelico Brasileiro Eu não Sei o que Acontece Porque Há uma Unção Do pulo Que eles Pulam A ideia Ou a Expressão Que diz Aqueles Que Dantes Conheceu Eles vão Direto Para o Predestinou Sabe O que Eu aprendo Com Romanos Capítulo 8 Versículo 29 Que a Predestinação Ela é Condicionada A presciência Os que São Predestinados São os Preconhecidos E quem São os Preconhecidos A resposta Está no Versículo 28 Aqueles que Amam a Deus Deus Desde a Eternidade Passada Ele Previu Aqueles que Amariam E portanto Creriam Em seu Filho Jesus Porque É a maior Expressão De amor Para com Deus E Também Previu Que Estes Permaneceriam Firmes Nos seus Caminhos Amando A Ele A Deus E Crendo No seu Filho E A Estes Que Deus Preconheceu Termo Grego Prognosco A Estes Predestinou Então A Predestinação É Condicionada A presciência É tão Simples Quanto Só que Aí você vê Algumas obras Calvinistas Dizendo Não Ali Prognosco Não é Conheceu De antemão É Amou De antemão De que Léxico Você tirou Isso De grego Que eu Queria Saber Calvino Vai mais Longe E diz Não Ali o Sentido Do Termo É Adotou Mas Paulo Poderia Ter usado Outras Palavras Gregas Para usar Adotou Se ele Quisesse Ele Não Usa Então Eu percebo Via de Regra Sem Fazer Generalizações Que Muitas Que muitas Vezes Os Nossos Irmãos Calvinistas Eles Forçam A barra Na exegese Desse Texto De maneira Que eles Dizem Não Presciência Não Quer dizer Presciência Mundo Não É Mundo Todos Não É Todos Então Há uma Desconstrução Semântica Pela Qual Os Indivíduos São Levados A Aceitar Ou Crer Que Por sua Vez Acaba Facilitando Ou Favorecendo A Sua Tulipe Ou Seus Cinco Pontos Ali Do Calvinismo E Certamente Isso A meu Ver Da Forma Mais Respeitosa Possível A meu Ver Parece-me Que não Amparo Bíblico Para Essa Tal Da Eleição Incondicional Para mim Deus Seria Um Ser Arbitrário Monstruoso Se Podendo Dar Graça Irresistível A Todos E A Bíblia Diz Que Ele Quer Salvar A Todos Ele Desse Essa Graça Irresistível Apenas Alguns Alguma Meia Dúzia De Gatos Pingados Isso Para mim Seria Monstruoso Seria Desumano Não Teria Nada A ver Com O Retrato De Deus Tal Como Eu Vejo Na Face Do Senhor Jesus Cristo Continuando 1 Pedro 1 Versículos 1 e 2 Pedro Apóstolo De Jesus Cristo Aos Estrangeiros Dispersos No Ponto Galácia Capadócia Ásia E Bitínia Eleito Segundo A Presciência De Deus Pai É Eclectos Catar Prognosis Teupatros É o que diz o texto grigo Eleitos Escolhidos Segundo Aquilo Que Deus Anteviu Quem diz isso É Pedro Tanto em português Como em grego É simples Como Então O que quer que Significa Presciência O fato É que A eleição Para a salvação Ela se dá Com base Nela Na presciência E disto Tanto Romanos Capítulo 8 Como 1 Pedro Capítulo 1 Nos dizem De forma Muito clara E contundente No que tange A este Sentido Ok O último texto Muito 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 Usado Também Pelos Calvinistas Para Hipoteticamente Tentar favorecer Os seus Pensamentos E aqui Eu quero abrir Uma Adendo Aqui Meus queridos Quando eu falo Dos Calvinistas Eu falo Com amor Viu Com carinho Eu os vejo Como irmãos em Cristo Mas não Significa Que eu Deva Ficar No meio Do muro No que Tange Aos meus Posicionamentos E convicções Teológicas Assim como Eles o fazem Eles fazem Isso Pergunte Para qualquer Um dos Aladeados Calvinistas Presentes No nosso Contexto Brasileiro O que eles Pensam Do arminianismo Eles vão Dizer É um erro Teológico Outro Mais afoito Vai dizer Não É heresia Mesmo É pelagianismo Sem pelagianismo Eles pensam Isso Eu tenho Direito De pensar Não como Uma moeda De troca Mas porque Eu realmente Acredito Nisso Então eu Creio Também Que os Calvinistas São nossos Irmãos Em Cristo Mas creio Que estão No erro Teológico Estão Equivocados Mas são Nossos Irmãos Em Cristo Fazer uma Leitura Equivocada Da Bíblia Mas são Nossos Irmãos Em Cristo Então só Para reiterar Mas eles Pensam Mesmo De nós Eles Pensam Mesmo De nós Ok Bom Último texto Efésios Capítulo 1 Versículos 4 e 5 E versículos 11 a 13 Que diz Como também Nos elegeu Nele Paulo está Dizendo que Deus nos elegeu Em Cristo Em Cristo Nos elegeu Nele Antes da Fundação Do mundo Para que Fossemos Santos Irrepreensíveis Diante dele Em amor E nos Predestinou Para filhos De adoção Por Jesus Cristo Para si mesmo Segundo o Beneplácito De sua Vontade Agora versículos 11 a 13 Nele Digo Em quem Também Fomos feitos Herança Havendo sido Predestinados Conforme o Propósito Daquele que Faz todas As coisas Segundo o Conselho Da sua Vontade Prestem atenção No versículo 12 e 13 Com o fim De sermos Para louvor Da sua Glória Nós Os que Primeiro Esperamos Em Cristo Quem são Aqueles Destinados Para louvor E glória Do Senhor Aqueles que De antemão Primeiramente Eles crerem Em Cristo Eles creem Depois eles São destinados Para louvor E glória Essa Essa é a ordem Inclusive Do texto Grego E aí Continua Em quem Também Vós Estais Em Cristo Depois que Ouvisteis A palavra Da verdade Eu não sou Regenerado Para depois Crer Eu ouço A palavra Da verdade E creio Depois que Eu estou Em Cristo É a ordem Óbvia De Efésios E de toda Bíblia E de por Todo mundo Pregar Evangelho A toda Criatura Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado O texto não diz Quem for salvo Crerá Que a ordem calvinista A regeneração Antecede a fé E a ordem bíblica A fé Antecede A regeneração É tão simples Quanto Agora continuando Vamos para o terceiro ponto Expiação ilimitada Que será o tema de amanhã Permitindo Deus Que aqui Estejamos Aliás É o nome também Do livro que escrevi Sobre o assunto Na coleção Arminianismo Publicada pela editora Reflexão Tem os cinco pontos Ali do arminianismo E um deles A expiação ilimitada O conceito De que Jesus morreu Por todos os seres humanos Sem exceção Sem exceção Vamos ver primeiramente O que Arminio pensa Sobre o conceito O conceito De expiação ilimitada Vejam o que ele diz Cristo morreu por todos Deus Sem nenhuma distinção Com o arminianismo Mas acho que estava equivocado Em alguns pressupostos Que ele usava Na sua exegese Mas era um senhor Estudioso da Bíblia Eu não sou insano A ponto de negar Ele era um senhor Estudioso Mas assim como Arminio também O era Arminio também Era estudioso Estudioso Conhecia Conhecia Todos os tomos Do escolasticismo Ali do período da época Tomás de Aquino Luiz de Molina De quem lhe beberá muito Daquilo que hoje É chamado de molinismo E assim por diante Então ele é um estudioso Também Arminio era uma pessoa Que nos mostra Que é possível Aliar a academia A piedade Eu posso ser uma pessoa Cheia de piedade Cheia de graça de Deus Ou cheia de poder de Deus Mas também posso ter O meu intelecto Entregue a Cristo E também repleto De conhecimento De sabedoria de Deus Com bons estudos Com ótimas leituras Com bons livros Não há uma incompatibilidade Entre um são de Deus A graça de Deus E ao mesmo tempo Um conhecimento sadio De Deus também Mas Continuando Vamos ver o que Arminio diz Deixa só Permitam-me ler de novo Do início Para não perder o fio da meada Arminio diz Cristo morreu por todos Sem nenhuma distinção Entre eleitos e reprovados É preciso fazer uma distinção Entre a redenção obtida E a redenção aplicada E declaro que ela Isto é a redenção Foi obtida para o mundo inteiro E para todos E cada um dos homens Mas ela foi aplicada Apenas aos fiéis E aos eleitos Então O que Arminio está dizendo Aqui em outras palavras Ele diz Olha Jesus Ele morreu por todas as pessoas Todas Todas é todas mesmo Quem você pensar aí De ser humano Jesus morreu por ele Eu estou dizendo isso Porque às vezes Alguma pessoa engraçadinha Fala para nós Mas ele não morreu pelo diabo Para Jesus morrer pelo diabo Ou pelos anjos Ele teria que adquirir Uma natureza angelical Semelhante ou correspondente Ele não socorre a anjos Ele socorre a descendência de Abraão Ele socorre a seres humanos Tais como eu e você Pecadores como eu e você Toda essa humanidade Ok Mas Percebam que para Arminio Ele entende a redenção Isto é O ato de Jesus morrer Na cruz Tem dois sentidos Primeiramente Ele tem o sentido De uma redenção obtida Isto é Quando Jesus Ele morre Na cruz Ele morre Por toda a humanidade No sentido de Provisionar Redenção Ou salvação Para toda a humanidade Sem exceção Ora Mas por que então Nem toda a humanidade É salva Já que ele morre por todos E ama a todos Porque Uma coisa é a redenção Obtida E outra coisa é a redenção Aplicada Ela é obtida Para todas as pessoas Mas só é aplicada Na vida daqueles que Pela graça Crem em Cristo E por esta mesma graça Permanecem Crendo em Cristo Até o fim De suas vidas Essa é a perspectiva De Armínio Né Essa é a perspectiva Dele Agora Vamos ver o que diz A Assembleia de Deus E depois Vamos ver aí A Confissão de Fé Da Assembleia de Deus E alguns outros pontos Diz assim a Confissão Deus propôs Cristo Jesus Para a propiciação Por meio da fé No seu sangue Jesus é a propiciação Pelos pecados Do mundo inteiro Mundo inteiro Está seguindo Armínio Na risca Aí vem a parte B Deus proveu a salvação Para todas as pessoas Mas essa salvação Aplica-se somente Aquelas que creem É Armínio puro Armínio puro A Confissão de Fé Da Assembleia de Deus Só não usou Os termos Redenção obtida E redenção aplicada Mas o mesmo conceito O mesmo pensamento Teológico Soteriológico De Armínio Está presente Na declaração Na declaração de fé Das Assembleias de Deus Agora permitam-me Citar algo Eu quero citar o texto Mais amado pelos cristãos E ao mesmo tempo Talvez um dos mais desconhecidos Pelos mesmos É isso mesmo Se você estiver pensando Em João 3,16 É ele mesmo É um texto citado A torto e direito Mas muito pouco conhecido E é um texto Que simplesmente Ele A meu ver Mais do que fundamenta Mais do que Pavimenta A compreensão arminiana De expiação ilimitada E também da ideia Da permanência Na fé Como um requisito Para a salvação Vou ler E já vou explicar Para vocês João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Grave essa expressão Aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Aqui A expressão Aquele que crê Ela vem do grego Hopisteou Que é por sua vez Uma expressão Que ocorre No participio presente Ativo em grego Não precisa decorar Nada disso Não vai ser sabatinado Nem nada do gênero E isso transmite Um conceito De continuidade Em outras palavras O que João quer dizer Em João 3,16 Como poderíamos Parafrasear João 3,16 E esse A meu ver É um dos maiores argumentos Um, doze Existem muitos Que o arminiano Não só pode Mas deve usar A seu favor Em razão Da expiação limitada E também Da necessidade De permanecer Em Cristo Pela fé Para ser salvo Olha que interessante Quando nós Analisamos sobre isso Nós vemos Por exemplo Também A ideia Primeiramente Voltando ao conceito De Robsteum Aquele que Crê Poderíamos Parafrasear João 3,16 Assim Deus amou o mundo De tal maneira Para que todo Aquele Que continuamente Nele Crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Não é Meu irmão Levantar A mão Uma vez O pastor Evangelista Seja lá Quem for Fez o apelo Você veio A frente E você Teve Uma fé Uma suposta Fé Você pode Até ter Tido Uma fé Verdadeira Em Cristo Nesse momento Claro que pode Deus é soberano Ele pode fazer isso Em quaisquer Corações Desde que Cedamos a Ele A sua graça É claro Mas É interessante Nós vemos Que é necessário Segundo João 3,16 Não apenas Crer Inicialmente Em Cristo Mas permanecer Crendo nele Até o fim Da vida Isso Tem desdobramentos Para o 5 Para o 5 Ponto Que é a segurança Em Cristo E aí eu creio Que talvez Vocês vão se assustar Com o pensamento De Armínio Sobre a ideia Da segurança Em Cristo Eu conversava Com o pastor Eduardo E disse a ele Que eu tenho andado Por muitas Assembléias de Deus E muitas outras Igrejas ao longo Do Brasil Por todo esse Brasil E é um assunto Que ele está Claramente delineado No pensamento De Armínio Mas nem mesmo Pastores Ou teólogos Com exceções Boas exceções Mas raras exceções Não descobriram Isso no seu pensamento E é por isso Que muitas vezes Os nossos irmãos Calvinistas Descem a lenha Na gente Porque nós somos Inconsistentes Na defesa Do último ponto E eles nos criticam Com razão Daqui a pouco No último ponto Eu vou explicar E explicitar O que eu quero dizer De forma muito clara Quanto a ideia De perder ou não A salvação Que é o assunto Mais controverso No arminianismo Mas falando ainda Sobre João 3,16 Via de regra Vocês já devem Ter se deparado Com essa questão Quando o texto Diz que Deus Amou o mundo De tal maneira Via de regra Os nossos irmãos Calvinistas Dizem que aqui O mundo não é mundo Mas é o mundo Dos eleitos Não é isso? O mundo dos eleitos John Owen No seu livro Sobre a morte de Cristo Ele diz isso Deus amou o mundo Dos eleitos De tal maneira Que Deus Sofre um ingênuo Quer dizer É o cúmulo do absurdo Não há nenhum léxico Néu um dicionário Em grego Néu um lexicógrafo Que permita Uma tradução bárbara É uma exegese Desse tamanho Mundo é mundo São todas as pessoas Eu vou citar Apenas uma meia dúzia De ótimos lexicógrafos A todos eles Aqui no texto em inglês Veja o que eles dizem Sobre cosmos Em João 3,16 Eles têm uma observação Sobre o sentido Da palavra mundo Em João 3,16 Especificamente Então primeiro Edward Robinson No seu A Greek and English Léxicon of the New Testament Ele disse que Cosmos Mundo em João 3,16 É uma metonímia Para os habitantes da terra Os homens A raça humana É todo mundo Não é mundo dos eleitos Um grupinho privilegiado É todo mundo S.T. Bloomfield Léxico dele também Grego Ele vai dizer que O João 3,16 Se refere metonimicamente Aos habitantes do mundo A raça humana Estou citando Léxicos de grego Inglês De referência Nos estudos teológicos Bíblicos Acadêmicos Outro Outro Lexicógrafo Chamado Joseph Henry Tire Ele vai dizer Que em João 3,16 O mundo se refere Aos habitantes da terra Aos homens A raça humana É todo mundo Herman Kramer Ele vai dizer Que em João 1,29 O conceito de mundo Se refere A própria humanidade E em João 3,16 A humanidade ímpia É todo mundo Quando vamos para Marvin Vincent Que tem um livro Traduzido Por vocês Da Assembleia de Deus A CPAD Traduziu em dois volumes Marvin Vincent Muito bom Na sua obra Estudo do vocabulário Grego do Novo Testamento Ele diz que Mundo Refere-se a soma total Da humanidade existente No mundo A raça humana Por fim Horst Baus E Gerhard Schneider Dizem Que mundo Em João 3,16 É uma referência Ao mundo afastado De Deus Toda a humanidade Citei só meia dúzia Seis, sete Lexicógrafos Bons de grego e inglês Para dizer que Mundo é toda A raça humana Não é minha exegese Eu acho que Mundo é toda A raça humana Porque eu sou Aminiano Porque eu tenho Um quê Contra os calvinistas Não, é porque Em termos exegéticos É isso que o texto Bíblico diz Ok? Tudo bem? Mas Vamos ver aqui O outro texto Que fundamenta Bem o conceito De Arminio É 1 Timóteo 4,10 Que diz Porque para isto Trabalhamos e lutamos Pois esperamos No Deus vivo Que é o salvador De todos os homens Principalmente Dos fiéis Que ele é salvador De todos os homens Fala sobre redenção obtida Jesus morre Por toda a humanidade Mas que ele é salvador Dos fiéis Fala sobre redenção aplicada Os benefícios salvíficos Da morte de Cristo Só são aplicados Sobre aqueles Que pela graça Crem em Cristo E por esta mesma graça Permanecem Crendo em Cristo É isso Ok? Continuando Calma que daqui a pouco Eu termino Eu sei que as vezes Os assuntos são um pouco Técnicos Mas vamos lá Aqui nós já falamos Da expiação Falamos Ok Vamos falar agora Sobre a graça Resistível Penúltimo ponto Ok Vamos ver o que Armínio tem a dizer Sobre a graça Resistível Ou a graça de Deus De uma forma geral Armínio é muito Consciente Sobre o significado Da graça Ele sabe E nós vamos ler Isso agora Que o que separa Armínio de Calvino E nós Arminianos Dos calvinistas É apenas O modus operandi Da graça Tanto no arminianismo Como no calvinismo As pessoas são salvas Pela graça Mas no calvinismo Ela é irresistível No arminianismo Ela é resistível Mas ambas As soteriologias São caricêntricas Ou seja São centradas Na rares Na graça divina Então vamos ler O que Armínio diz Aqui sobre a graça Resistível Toda Toda controvérsia Sobre a graça Se reduz A solução Desta questão A graça de Deus É uma certa Força irresistível Ou seja A controvérsia Se refere apenas Ao modo De operação Da graça O que eu acabei de falar Irresistível Ou não Com relação A este tópico Creio eu De acordo Com as escrituras Que muitas pessoas Resistem ao Espírito Santo E rejeitam A graça Que lhes é Oferecida Isso aqui a gente vê Todo dia Ou não Toda hora Pessoas resistindo Ao Espírito Santo Quantos folhetos Evangelísticos Você não entregou E na mesma hora A pessoa amassou E jogou no bueiro Ou jogou na calçada Quantos parentes Primos Tios Até mesmo pais Filhos Amigos próximos Vizinhos Você evangelizou E ele A qualquer hora Eu vou lá na sua igreja Só para se ver livre De você E não quis mais saber Quantas pessoas Não fizeram chacota De você E da sua fé Em Cristo Aliás Eu vou mais longe Até nós cristãos Alcançados pela graça Resistimos a graça Sempre Sempre que nós pecamos Ou alguém acha aqui Que Deus O desejo de Deus É que todos nós Pequemos Não Isso quer dizer Que sempre que nós Pequemos Inclusive os regenerados Eles estão De certa forma Grosso modo Resistindo a graça De Deus Então nós sempre Resistiremos a graça De Deus Até o último fim O último momento Da nossa vida Mas somos salvos Claro que pela graça Quando eu digo resistimos No sentido de pecarmos De cometermos pecados Que são contrários A vontade de Deus A sua palavra E isso é De certa forma Um tipo de resistência É óbvio Que para sermos salvos Nós temos que ceder A operação da graça No nosso coração Por meio da nossa liberdade Que foi liberta Pelo agir da própria graça E ao fazê-lo Nós somos salvos Abençoados por Deus Se especialmente Permanecermos firmes Crentes em Cristo Na sua palavra E nas coisas Concernentes ao seu reino Amém? Mas vamos lá Percebam que Armino Ele é muito claro Sobre a graça A graça pode ser resistida Mas vamos ver agora O que diz A confissão de fé Da Assembleia de Deus Olha o que ela diz A graça de Deus É manifestada Salvadoramente Maravilhosa Perfeita Entretanto Não é irresistível Pois não são poucos Os que Ignorando o Evangelho De Cristo Resistem Ao Espírito Da graça Ou seja Ele está fazendo Coro com Armino Então percebam Que até agora Os pontos Da confissão de fé Assembleiana Ela é absolutamente Arminiana Segue aquilo que nós Denominamos de Arminianismo clássico Ou Arminianismo clássico Wesleyano Pode haver essa vertente A Assembleia de Deus Foi muito influenciada Também pelo contexto E pela Teologia Wesleyana E daqueles que sucederam Wesley Agora Vamos entender um pouco mais O conceito de graça Resistível No Arminianismo Por causa da depravação Total E da expiação Para todos Como descrito antes Agora há pouco Deus Ele chama Todas as pessoas Em todos os lugares Para se arrepender E crer no Evangelho E ele graciosamente Capacita aqueles Que ouvem o Evangelho Para que respondam a ele De forma positiva Em fé Deus Ele regenera Portanto Aqueles que creem em Cristo Ou seja A fé Precede Logicamente A regeneração E não o contrário Não é a regeneração Que precede a fé Eu creio para ser salvo Eu não sou salvo Para crer É isso que a Bíblia ensina Agora Poderíamos usar aqui Alguns textos também Eu selecionei apenas Poucos textos Em razão do horário Tá gente Mas A fundamentação bíblica É diversa Eu vou citar apenas Dois textos Dois do Novo Testamento Mateus 23 Versículos 37 A 39 O texto diz Jerusalém Jerusalém Que matas os profetas E apedrejas Os que te são enviados Quantas vezes Quiseu Ajuntar os teus filhos Como a galinha Junta os seus pintos Debaixo das asas E tu Não quiseste Só que muitos Param nesse texto A continuação dele É importante No seu contexto Veja o que diz A continuação do versículo Eis que a vossa casa Vos ficará deserta Então parece que Eles estão selados Parece que Porque eles Matam os profetas E apedrejam Os que lhes são enviados Eles estão Irremediavelmente perdidos Não é isso Que diz a continuação Do texto Olha o que ela diz Continuando Versículo 39 Porque eu vos digo Que desde agora Não me vereis mais Até que Até que Digais Bendito o que vem Em nome do Senhor Em outras palavras Jesus os recrimina Mas ele diz Se vocês disserem E vocês podem dizer Bendito aquele Que vem em nome do Senhor Isto é Eu Jesus Vocês podem ser salvos Então não há uma Incondicionalidade Arbitrária Salvífica Ou eletiva Que paira Sobre a cabeça Destes judeus Eles podem mudar De atitude Podem se arrepender Não de si mesmos De per si Ou sozinhos Mas com o auxílio Da graça de Deus Sem a qual Eles não podem fazer E ninguém pode fazer Absolutamente nada Nós precisamos Da graça No início Na continuidade Na consumação De tudo aquilo Que fizermos Na nossa vida E aqui eu estou Parafraseando Claramente Armínio No seu pensamento Sem a graça Nós estamos Perdidos Agora Agora vamos lá Será que uma pessoa Pode resistir A Deus Será que uma pessoa Pode dizer não A Deus E aos desígnios De Deus Quando o arminiano Ele fala que pode O calvinista Peraí Essa teologia Antropocêntrica Ou algo do gênero Mas eu creio Que um único Versículo bíblico Basta Para Explicitar a ideia De que as pessoas Podem dizer não Aos planos De Deus Não no sentido Geral É óbvio Mas de certo De certo modo Podem Leamos Lucas 7 Versículos 29 a 30 Lucas 7 Versículos 29 a 30 E todo o povo Que o ouviu E os publicanos Tendo sido batizados Com o batismo de João Justificaram a Deus Agora acompanha O versículo 30 Mas os fariseus E os doutores da lei Rejeitaram o conselho De Deus Contra si mesmos Não tendo sido Batizados Por ele A palavra conselho Aqui em grego Também pode ser traduzida Como desígnio Olha só O desígnio de Deus Para eles Era para que se salvassem Mas pastor Por que não se salvaram? Porque a graça Não é irresistível É tão simples quanto Nós podemos dizer não A Cristo Aliás Frequentemente O mundo faz isso Podemos dizer não A Deus A palavra de Deus A casa de Deus As coisas de Deus Frequentemente Fazemos isto Mas quando permitimos Que a graça Trabalhe em nossos corações E se respondemos Favoravelmente a ela Só o fazemos Pelo ato da própria graça Então nós somos salvos Se permanecermos Nos caminhos Do Senhor Ok? Finalmente Vamos para o último ponto E o mais polêmico Em Armínio Em Armínio E entre os arminianos Em geral Vamos ver aqui A segurança Do crente em Cristo A segurança em Cristo É o security in Christ Aquele S do facts Vejam o que Armínio Diz sobre A segurança do crente Se ele pode perder A salvação ou não Você está com dúvida Então hoje é noite De você matar a dúvida Não sei se vocês gostarão Muito do que lerem ou não Mas eu prometo Que eu tentarei explicar Da melhor maneira O que eu não consegui O pastor Eduardo explica Ok? Mas vamos lá Vejamos o que Armínio diz Uma vez que a eleição Para a salvação Compreende Dentro de seus limites Não apenas a fé Mas igualmente A perseverança na fé Até aí tudo bem E uma vez que Deus Escolheu para a salvação Aqueles que ele vê Que crerão posteriormente Com a ajuda De sua graça preventiva Ou precedente E que perseverarão Com a ajuda De sua graça subsequente Ou seguinte Crentes e eleitos Grave bem isso Crentes e eleitos Não são corretamente Tidos pelas mesmas pessoas E aí Armínio arremata É impossível para os crentes Enquanto eles permanecerem crentes Cair da salvação Aí alguém me pergunta Mas pastor Então me resuma aí Que eu estou aflito Armínio ensinou Armínio ensinou a segurança Na salvação Ele ensinou a perda Ou não Ele ensinou As duas coisas Mas isso é contraditório Devagar aí Não tão rápido Armínio Distingue entre duas Classes de cristãos Existem dois tipos Duas categorias de cristãos Para Armínio A primeira categoria São dos crentes Crentes verdadeiros Homens, mulheres de Deus Que um dia foram regenerados Foram salvos E tudo Só que Deus Preconheceu Lembram-se Dos primeiros pontos A salvação Se dá com base Na eleição Com base Na presciência Da fé E da permanência da fé Lembram-se disso? Ok Isso tanto Armínio diz Como a Assembleia de Deus Também diz Para vocês não confundirem As duas declarações Dizem isso Então ok Tendo dito isso Aí é que é um detalhe Que Armínio traz E que a confissão Não traz Ela de propósito Não sei se de propósito Na verdade Mas ela não entra Nos detalhes do assunto Ela é um pouco lacônica Sobre esse assunto Porque para Armínio Existem dois tipos De cristãos O crente verdadeiro Ele pode Ele crê em Cristo Começa a crer em Cristo Mas num determinado ponto Da sua história existencial humana Deus prevê Que ele se apostata na fé E morre nesse estado Esse sujeito Esse sujeito portanto Vai para o inferno Para o crente Diz Armínio É possível perder a salvação Mas e para o eleito Para o eleito Armínio diz O eleito não pode perder a salvação Agora Entenda bem O conceito de eleito De Armínio É totalmente distinto Do conceito de eleito Do calvinismo No calvinismo Nunca é demais lembrar As pessoas são eleitas Incondicionalmente Ou arbitrariamente Na sorte A verdade é essa Na sorte Para a salvação Ou para a perdição Porque se Deus não viu nada O que que há? A pessoa tem que torcer Fazer figuinha Senhor Tomara que eu seja um dos eleitos Tempos atrás John Piper Calvinista Eu achei interessante A oração dele Totalmente inconsistente Totalmente equivocada Mas ele é um homem de Deus Não estou falando da pessoa dele Estou falando da teologia dele Perguntaram para ele Piper Você já parou para pensar No fato de que os seus filhos Podem não ter sido eleitos Por Deus para a salvação? Ele disse Sim, eu já pensei nisso E oro todos os dias A Deus para que ele os escolha Isso é o cúmulo do absurdo Porque a eleição é incondicional Você não pode fazer nada Você não pode orar Quem pode orar para salvar É arminiano Calvinista não pode fazer isso Porque a eleição é incondicional Não Como que você ora Meu filho Deus já escolheu Mandar tua filha para o inferno Ou teu filho para o céu Cabou, chora E torce Faz figuinha É isso Você vê que Piper É um homem de Deus Mas eu nunca vi Tamanho absurdo Um calvinista falando Que ora para serem eleitos Meu filho A eleição se dá Incondicionalmente Desde a eternidade Como que a sua oração Pode fazer algo? Ela não pode fazer nada Aí a gente vai caindo as fichas Das inconsistências Do calvinismo Mas eu vou falar já nisso Daqui a pouco Mas percebam que para Arminio O eleito pela presença Não pode perder a salvação Esse é o pecado dos arminianos Falar que um eleito Pela presença Pode perder a salvação Meu querido Se Deus te elegeu Porque ele previu a sua fé E a permanência na fé É óbvio que você não pode perder Se não a presença de Deus Erraria Os calvinistas nos criticam Muito sobre isso Eles têm razão Mas qual é o problema? É que os arminianos Não sabem que existem Duas classes de cristãos Para Arminio O crente O crente é que apostata da fé É o crente que abandona Mas ele era salvo E se morresse na fé Seria salvo Seria eleito Como Deus preconheceu Que ele não permaneceria na fé Mas que apostataria Ele deixa de ser eleito E apenas um crente Agora Os eleitos No arminianismo Não são irresistivelmente Ou incondicionalmente eleitos Eles são eleitos Porque Deus previu Que eles creriam E previu Que eles permaneceriam na fé Mas eles poderiam Não permanecer E portanto Em última análise Todos poderiam Em tese Perder a salvação Antes que alguém Nos critique aqui Poxa Mas o arminianismo Não dá segurança alguma Da salvação e tudo O arminiano Ele tem uma vantagem Que nenhum calvinista Nunca vai ter De perto Na vida dele Para mim Essa vantagem Já basta Não se esqueçam No calvinismo A expiação É limitada Correto? Jesus Ele morre apenas Por um grupo De indivíduos Como ele morre Por um grupo De indivíduos E a eleição É incondicional Seguindo a lógica Nenhum calvinista Pode saber Se Jesus morreu Por ele É tão simples Quanto Ela é incondicional Como que você sabe Que é eleito Você não sabe Eu sei que sou Enquanto eu permanecer Na fé Se eu cair Da fé Já não sou mais Agora Aí nós temos Um problema sério Existem duas coisas No calvinismo Que Fazem cair Por terra Uma suposta Segurança Na salvação Todo calvinista Normalmente diz Arminiano Ensina a heresia Da perda da salvação Nós ensinamos A perda da salvação Porque a Bíblia Diz Nos últimos anos Nos últimos dias Muitos apostatarão Da fé Só abandona a fé Alguém que um dia Abraçou a fé Só se divorcia Quem foi casado Aí os calvinistas dirão Não Ele apostatou da fé Mas nunca foi da fé Que lógica maluca É essa Eu só abandono algo Se eu tive esse algo antes Como que eu posso Abandonar algo Que eu nunca tive Não faz sentido Eu tenho que sacrificar A lógica No altar do determinismo Misterioso E Deus me fez Razoavelmente inteligente A mim e a vocês E não estou dizendo Que os calvinistas Não sejam São também Amém Só segue uma doutrina Distinta da nossa Mas Existem duas doutrinas No calvinismo Que Se qualquer bom calvinista Analisar de forma Correta e sincera Ele vai ver Que ele não tem A mínima segurança De que ele é salvo Duas doutrinas Primeira delas A eleição incondicional Se você é eleito Deus te elege Na visão calvinista Sem levar em consideração Nada do que você fez Está fazendo ou fará Você não sabe Se é eleito ou não Ponto Então você não sabe É torcer mesmo Torcer e seja o que Deus quiser É figuinha É isso mesmo É sorte Agora tem uma outra doutrina Que ela é perniciosa Também no calvinismo Que é a doutrina Da graça temporária Calvino nas institutas Diz que Deus Muitas vezes Ele dá uma graça Para a pessoa Essa pessoa Começa a ter sede de Deus Da palavra de Deus Das coisas de Deus E quando ela vai abraçar Deus puxa a graça Como se fosse um tapete E ela cai É isso que você está pensando mesmo É monstruoso É arbitrário E eu concordo E é mesmo Agora Me permita Em termos lógicos Quando eu alio A eleição incondicional Com a graça temporária Quem que te garante Que você é eleito Meu filho Você pode estar hoje Aparentemente crente Eu estou lá no culto Tal, tal, tal Daqui a cinco anos Três meses Quatro dias Cinco minutos Dois segundos Você desvia Vai para o mundão Nunca mais volta E vai para o inferno Quem é que te garante Que você é eleito? Então perceba Que o calvinismo Não tem a menor A mínima vantagem Mínima A mínima Com relação ao arminianismo Aliás Nós temos Eu estava dizendo E acabei não complementando Nós arminianos Temos uma vantagem Que nenhum calvinista Consistente jamais terá Eu sei que Jesus morreu por mim O calvinista não sabe Ele não sabe Se é eleito incondicional Não sabe Se ele tem a graça temporária Deus deu Daqui a pouco ele puxa o tapete Ele não sabe Eu sei Que o que quer que aconteça Que há um Deus Que me ama E ele morreu por mim Na pessoa Na face de Jesus Cristo Na cruz Levou os meus pecados E se eu não resistir A graça Se eu não resistir A graça Eu serei salvo Pela sua própria graça Então todo arminiano Eu diria Não de uma forma Petulante Prepotente Nada do gênero Mas nós temos Uma maravilhosa vantagem Eu sei que Jesus morreu por mim Nenhum calvinista verdadeiro Sabe disso Ele não sabe Se é eleito Ele não sabe É tão simples Quanto É tão simples Quanto Mas vamos ver aqui Continuando Assembleia de Deus Estou quase concluindo Antes que o pastor Eduardo Aqui brigue comigo Eu já estou Vamos ver o que Assembleia de Deus Diz na sua confissão de fé O próximo slide Ok, obrigado Diz lá Não há dúvidas Quanto a possibilidade Do salvo Perder a salvação Mas que salvo é este É o crente É o eleito Assembleia de Deus A confissão Ela não Especifica Essa é a questão Eu acho que talvez As pessoas que elaboraram O credo Não quiseram entrar em detalhes Enfim Não acharam conveniente Mas não há dúvidas Quanto a possibilidade Do salvo perder a salvação Para Arminio O eleito pela presença Não pode Por isso que muitas vezes Irmãos calvinistas Descem malhando a gente Você é eleito pela presença E Deus não previu Que você vai permanecer Como que você pode perder E eles têm razão Eles têm razão A gente tem que admitir O que é verdade É verdade Doa quem doer A gente tem que admitir Então vamos lá Não há dúvidas Quanto a possibilidade Do salvo perder a salvação Seja temporariamente Ou eternamente Mediante o mau uso Do livre arbítrio O crente pode apostatar Da fé O crente Até a nomenclatura Está adequada Mas isso não é explicado Mas tudo bem O crente pode apostatar Da fé Perdendo então A sua salvação Concordo totalmente Assim cremos que Embora a salvação Seja oferecida Gratuitamente A todos os homens Uma vez adquirida Deve ser zelada E confirmada Concordo 100% Tá Então não se esqueçam Deus ama o mundo De tal maneira Para que todo aquele Que continuamente Nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Não é crer uma vez E se desviar E apostatar É crer E continuar crendo Até o fim da vida Aliás Muitos de nós Aqui Não nascemos Em berços Cristãos Ou evangélicos Não é isso? Eu creio que Há uma grande lição Que eu poderia compartilhar Com vocês Uma lição muito prática Não importa Como você começou Não importa Como você termina Hã? Dimas O ladrão Da cruz Penitente Começou muito mal Era um ladrão Criminoso Mas no final Ele disse para Jesus Lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Começou muito mal Mas terminou muito bem Paulo disse O que ele diz lá Com relação ao combate A fé e tudo O que que é? Hã? Hã? Acabei, hã? Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé No final da minha carreira Eu não apostatei Paulo diz Eu permaneci crente Hã? Qual é a lição Que a Arminia nos dá? Embora todo eleito Seja crente Nem todo crente É um eleito Gravem isso Embora todo eleito Pela presciência Estou falando de arminianismo Ele seja um crente Porque ele crê em Jesus Nem todo crente Necessariamente será um eleito Porque ele pode se desviar No meio do caminho E esse é o pensamento Genial de Arminio Creio eu Que obviamente Capacitado por Deus Arminio O texto de Arminio Não é inspirado Claro É um teólogo Que tem pecados Como nós temos Mas a meu ver É aquilo que mais Se aproxima das escrituras Com todo respeito Às soteriologias Alternativas Existentes Agora me permitam Eu quero encerrar Vou concluir Não sei se depois Haverá perguntas Eu vou concluir Com esse slide Que eu preparei Não sei se dá Para vocês verem Ok Esse slide É para vocês Não esquecerem Da ideia De que existem Duas classes De cristãos Para Arminio Arminio diz Crentes E eleitos Não são Corretamente Tidos Pelas mesmas Pessoas No meu gráfico Que eu coloquei ali Imagina A onisciência divina Deus ele prevê Que na linha do tempo Um crente Ele vai jogar A cruz No lixo É só um exemplo Tá gente Que Deus nos ajude E nos preserve De fazer isso Mas ele vai apostatar Então se Deus prevê Que ele morre Nessa condição Ele vai para o inferno O que não quer dizer Que ele nunca foi crente Ele foi um crente verdadeiro E que se morresse No estado de fé Seria eleito E seria salvo Como Deus não preconheceu E a salvação Se dá com base Na presença da fé E na permanência da fé É por isso que ele não é salvo Já o eleito Olha lá ele orando Deus ele previu Que apesar de poder Experimentar trancos E barrancos Na sua vida Apesar de muitas Vicissitudes Adversidades A graça o sustenta E ele não resiste A graça De modo que ele Permanece na fé Podendo não permanecer Nela Nesse sentido Ele é eleito E não pode perder A salvação Mas poderia Se não perseverasse Essa é a distinção Entre calvinismo E arminianismo No que tange a esse ponto Ok? Eu acho que eu cansei vocês De tanto falar Espero que vocês Tenham sido abençoados Teríamos outros slides Sobre mitos E verdades Do arminianismo Não sei se amanhã Talvez a gente Mesca alguma coisa A nossa intenção amanhã Permitindo o Senhor É falar sobre a expiação Limitada Mas de antemão Quero agradecê-los Por ficarem aqui A noite Num bom número Ouvindo sobre Arminianismo Sobre Bíblia Citamos muitos textos Bíblicos Buscamos Explicá-los Ainda que brevemente Mas que Deus Os abençoe Agradeço mais uma vez Ao pastor Eduardo Ao pastor José Carlos Espero sinceramente Que vocês Tenham sido abençoados Nessa noite Para a glória Do Senhor Jesus Amém? Meus irmãos Nós vamos abrir Para perguntas Quero convidar O nosso pastor Aquele que é uma palavra Vamos aguardar Está cedo Ok? É o seguinte Eu vou anunciar Alguns livros Enquanto o pastor Está chegando Você que fez Alguma pergunta Você vai anotá-la No papel Depois das perguntas Nós vamos ter O sorteio Dois livros E eu queria que Pastor Cláudio Irmão Ronaldo Queria que Angela Jussara Vou deixar no chão Queria ficar assim Um em cada corredor Aqui E aquele que tiver Pergunta no corredor Você vai levantar a mão Eles vão até você Pegar o seu papel Amanhã nós vamos ter Outro sistema De perguntas Que vai ser Online Você vai mandar Uma mensagem No seu zap E a gente vai receber A sua pergunta No decorrer Da própria Palestra Então mais alguns Minutos Meu pastor O senhor tem A sua palavra Conforme o senhor pediu Então os irmãos Então os irmãos vão ficar Aqui em pé No corredor Jussara Ronaldo E Claudio Franco E Angela Se você tiver Se você tiver alguma pergunta Você vai levantar a mão Eles vão até você E vão pegar o papel Que você tem Irmãos Trabalhei numa cidade Dez anos Mensalmente eu ia levar a santa ceia A um casal de crentes Estão me escutando Trabalhei numa cidade Dez anos Mensalmente eu ia levar a santa ceia Aquele casal de crentes O homem Demonstrava ser um crente Na nossa linguagem Fraco A irmã demonstrava ser uma crente De valor Os anos foram Passando Um dia chegamos na sua casa Na casa do casal E ela disse Pastor Não quero ser mais crente E eu disse Mas é impossível É uma coisa dessa Ouvir tal coisa da senhora Não quero ser mais crente E o cidadão disse Pastor Eu quero continuar sendo crente Um mês depois Ela morre nessa situação Antes de morrer Ela mandou me avisar Não quero que faça A celebração de cerimônia fúnebre Não quero que orem Nem que cante Morri Pode enterrar O cidadão Permaneceu crente Ela morreu Foi sepultada E o velhinho E o velhinho permaneceu crente Firme na fé E eu acredito que Nós vamos encontrar com ele Lá no céu Salvação é dom É dom de Não vem das obras Para que ninguém se glorie Teremos três grandes surpresas Quem nós esperamos encontrar lá Não vamos encontrar Quem nós não esperamos encontrar Nós vamos encontrar E a terceira grande surpresa É nós mesmos nos encontrarmos lá Está dando para entender? Se esforce Permaneça firme até o fim Se segure com Jesus Se agarre com ele E diga Senhor Eu não te deixarei Pronto meus irmãos Quem pegou, pegou Entregou, entregou Queria que Ronaldo e Ângela Fizessem a triagem ali Por favor Ronaldo e Ângela Por favor Queria que fizessem a triagem ali Meus irmãos Amanhã nós estaremos aqui Às 19 horas Vamos começar um pouquinho mais cedo Para que o pastor tenha um pouco mais de tempo Também para falar Amanhã Hoje ele falou sobre a teologia arminiana De um modo geral E amanhã ele vai falar sobre a expiação ilimitada A expiação ilimitada É o que se crê pelo arminianismo Que Cristo morreu por todos E a outra posição é que Cristo morreu somente por alguns Somente por aqueles que foram previamente escolhidos E nós vamos tratar sobre a questão da expiação ilimitada Amanhã Então É muito interessante É muito joia Muito bom a presença de todos aqui Eu acho que o pastor Não tem o que dizer Ele foi muito gentil Dizer que se não fosse claro Eu concluiria Mas se eu botar alguma coisa nisso Eu vou estragar tudo aquilo que ele falou Está tudo muito claro E muito perfeito Eu tenho cinco livros para sortear A editora CPAD está lá fora Os livros da CPAD A CPAD Ela não é apenas uma editora Ela é uma distribuidora de livros Então você tem livros lá Que vai desconto de 30% a 70% A CPAD está com desconto de 30% a 70% Várias editoras E os livros da casa Excelentes livros E nós vamos sortear alguns livros aqui Livros da casa Pentecostalismo e pós-modernidade Esse livro é joia Do pastor César Moisés É o diretor do departamento de educação da casa É até É a dissertação de mestrado dele na PUC Pentecostalismo e pós-modernidade É um livro joia É sorteio hoje Esse livro Um outro livro Arminianismo A mecânica da salvação De pastor Silas Daniel Editor-chefe do Mensageiro da Paz Da casa publicadora O livro tem 621 páginas O professor vai lá e te leu em 10 dias Eu desafio você a ler em 5 Arminianismo A mecânica da salvação Pastor Silas Daniel vai estar com a gente Em outubro Outubro Pastor Silas Daniel vai estar aqui lançando Esse livro Vai estar dando a palestra sobre esse livro Em outubro aqui Conosco Na semana da reforma Então se você ganhar esse livro Você pode trazer para ele Assinar Autografar para você Se você não ganhar Você pode comprar na casa Lá fora Que está com desconto E a declaração de fé Que foi falada do início ao fim Mesmo você que está aqui nessa noite Não é assembleano Mas é uma declaração de fé Arminiana E o seu conteúdo É comum Às igrejas De confissão Arminiana No Brasil Então você pode adquirir É preço de revista De escola dominical Ela está saindo por 6 reais apenas 6 reais Então não vai embora Sem levar A declaração de fé Ok E ela também vai ser sorteada Hoje à noite E nós temos dois livros Da editora Reflexão Que a casa também trouxe Vamos lá irmãos A casa também trouxe Esses livros Vários livros Da editora Reflexão Está ali fora Com desconto E também vai ser sorteado Hoje Jacó Armínio Teólogo da Graça Teólogo da Graça Jacó Armínio Vai ser sorteado Para você Também tem ali Na casa E o outro De Gisele Silva Costa Da Reflexão Também Teologia Armínio Wesleyana Que é A teologia Ensinada por Armínio Estão aqui Com as Interpretações De John Wesley Como que as igrejas Metodistas Interpretaram isso No decorrer dos séculos Lembrando que Infelizmente Hoje Ficou no Acabaram esquecendo A caixa no Recife Mas amanhã Todas essas obras E os textos Que o professor Vai lá e te mostrou Ali O professor Vai lá e te mostrou Das obras de Armínio Essas obras São editadas E lançadas Pela CPAD Pela Casa Publicadora Então esses livros Tudo que ele mostrou ali São obras Da Casa Publicadora E amanhã Essas obras De Armínio Também vão estar Disponíveis No stand Com descontos Especiais Pela nossa Casa Publicadora Bem O primeiro Não será sorteio Será indicação Primeira doação Que vai ser Esse livro aqui De Silas e Daniel De Arminianismo Vai ser para a primeira Pessoa que se inscreveu É O primeiro que se inscreve Tem que ser premiado A primeira pessoa Que se inscreveu Quem foi Irmão Elias Está com Elias que está fazendo O sorteio ali Online Ali Não Tem que botar o microfone Lá para você Ficar vindo aqui Uns 5 A gente vai sair daqui Meia noite Elias está com Um programa No computador Que está nas inscrições E ele vai fazer O sorteio ali Online Quem é a primeira pessoa Elias E já leva o microfone Sem fio Para lá Quem é a primeira pessoa Elias Amor Bora Elias A primeira pessoa Que se inscreveu Foi Felipe Rodrigo No bairro do Cachalo Branco Felipe Rodrigo Bairro do Cachalo Branco Aluno do nosso centro educacional Muito bem Felipe Concluinte da Faculdade de História Muito bem Vai levar um bom livro de história Cadê a foto? Pastor Cláudio Tira a foto aqui Do Olha pra lá pessoal Já digo o nome do segundo Raquel Bezerra De Melo Bairro dos Bancários Adel está aí? Terceiro Não tem que estar presente Desculpa aí viu Terceiro sorteado Claudete Santos De Andrade Nascimento Mangabeira 6 Cadê? Sorteio outro Ele está presente na hora do sorteio Maria da Conceição Ferreira Lopes Bairro das Indústrias Professora Ângela Vem entregar aqui Livro de Teologia Armínio Wesleyana Gesiel Silva Costa O outro Elias Francisco de Assis De Andrade Funcionário Zoom A declaração de fé da igreja Queria chamar o nosso pastor Para entregar a declaração de fé Por favor Já digo o outro Elias Antônio Campina Grande Antônio o que homem? Só tem Antônio Sorteio outro Leonardo Eronis Araújo da Silva Eronis Araújo da Silva Gama Mangabeira 8 Sorteio outro As perguntas Encerraram faz tempo Viu irmãos Jacó Teólogo da Graça Por favor Meu amigo Pastor Cão de Mapa Aproveita que o senhor está em pé Já entregue aqui para ele Chame o próximo Jéssica da Silva Nascimento Bairro de São José Chame o outro Evaldo da Mota Silveira Certinho Professor Evaldo Para o senhor Cadê Evaldo? Ah Pente Costalinho De pós Modernidade Professor Vai lá E a gente vai entregar para o senhor Professor Carlos Augusto De um Doutor para o outro Esse aqui é o nosso Deão do nosso centro educacional Está concluindo seu doutorado em literatura Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte Só entregar de presente para ele Pronto, claro Resolvido Obrigado Professor, eu fico aqui para as perguntas Agora o pastor vai responder algumas perguntas Irmão Ronaldo Faça aqui as perguntas Irmãos Tem muitas perguntas aí Às vezes perguntas mais Complexas Que não dá para você responder Assim tão rapidinho Então Vamos ver o que a gente consegue Responder aí Irmão, tem umas 300 perguntas Então vai responder Umas 5 Ok Vai responder umas 5 perguntas E amanhã responde mais Vai responder 5 Fazer que não tem Viu? Então, por favor Segurem mais um pouquinho Eu sei que vocês ficaram até o Presente Até receber os livros Amanhã tem mais Não deixe de passar no estande da casa publicadora Que você vai ser abençoado Então segura aí 5 perguntas Até o final Primeira pergunta Apaz o Senhor Apaz o Senhor Jesus Meus irmãos Primeira pergunta Se fé é dom Mas não tenho esse dom Como posso ser salvo? Estou condenado? Sou um crente apóstata? Vamos lá A fé é um dom Tiago 1,17 Diz que toda a boadade Vai todo o dom perfeito Vem do alto Se crer em Deus É uma coisa boa Eu desconfio que ninguém Discordará de mim Sem dúvida A fé Ela é um dom de Deus Ela é retratada Nas escrituras Como um dom de Deus Mas Nós arminianos Não entendemos Que esse dom da fé Ele é dado Apenas Unilateralmente Ou incondicionalmente Apenas alguns indivíduos Se não Declarações dos evangelhos Tais como esta Muito conhecida de Jesus Não faria o menor sentido Por exemplo Quando Jesus diz Para a multidão Que o acompanha Arrependei-vos E crede no evangelho Poxa Senhor Segundo o Calvinismo Nem todos os que estão ali Naquela multidão Necessariamente são eleitos Então estaria Jesus Brincando com as pessoas Ao exigir fé De toda a multidão Quando na verdade Ele não deu Graça irresistível E nem o dom da fé Para todos Isso é o cúmulo do contrassenso Aliás O sínodo de Dorte Os cânones de Dorte Ou melhor dizendo Num dos seus artigos Ele diz que Deus Ele dá fé apenas para alguns E não dá para outros Mas depois Ele irá condená-los Por não exercer fé nele É uma coisa Sei lá, me perdoem Mas para mim é uma coisa Meio esquizofrênica É uma bipolaridade O Senhor não me dá fé E o Senhor exige de mim fé O Senhor exige que eu crie em Cristo Quando na verdade O Senhor mesmo não me deu Essa graça irresistível E esse dom da fé Incondicional para crer em Cristo Não faz sentido Então nós somos salvos Sim pela fé em Cristo Eu diria de uma forma geral Essa pergunta Tem muitos desdobramentos Que eu não queria que entrar Povos não alcançados E várias outras questões Que são mais complicadas Mas eu diria que o meio Por excelência Pelo qual somos salvos É a fé em Cristo Esse é o meio por excelência Ok? Mas eu não diria que É o único meio E eu não estou sendo Pluralista Relativista Nem nada Por quê? Nós arminianos Por exemplo Cremos na salvação Das crianças Dos infantes Ok? E eu pergunto para vocês Que fé Um bebê de três meses Pode exercer em Cristo Ele nem sabe O que é Cristo O que é igreja O que é pastor O que é púlpita Ele não sabe de nada Se Deus usar Como critério de salvação A fé Para aqueles que não podem Exercer fé Ele seria um Deus Absolutamente injusto Um crápula Eu diria Então O critério Fé em Cristo É apenas para aqueles Que podem crer em Cristo Quem são esses? Aqueles que quando Ouvem o Evangelho Tem a responsabilidade De dizer sim ou não a ele Não é uma responsabilidade Para aqueles que nunca Ouviram falar o Evangelho E como que crerão Naquilo que eles nunca ouviram E aí eu estou citando Indiretamente Romanos Capítulo 1 Capítulo 2 E vários outros textos Eu estou com receio De ser muito lacônico E muito breve Na minha fala E dar margem aqui Para mal entendido Ou maus entendidos Não é massa Eu diria que a fé em Cristo É um meio por excelência Mas Não é o único meio Será que Adão Creu em Cristo? Melquisedeque Conhecia Cristo Ou Melquisedeque Você sabe quem é Jesus de Nazaré? Jó sabia Quem era Jesus de Nazaré? Se eles não sabiam O critério Fé em Cristo Não pode ter sido O critério Para a salvação de Jó E Melquisedeque Porque naquele período Da antiga aliança Eles não tinham A menor noção Deste sujeito histórico Chamado Jesus de Nazaré Ok? Eu diria em geral Tem muito mais assunto Mas enfim Eu quero ficar por aqui Segunda pergunta Atos 13, 48 Parece inverter a ordem Da salvação Na perspectiva arminiana Só parece Perfeito O texto de Atos 13, 48 Diz E os gentios Ouvindo isto Alegraram-se E glorificaram A palavra do Senhor E creram Todos quantos Estavam ordenados Para a vida eterna Maravilha Esse versículo Não pode ser tomado Isolado no seu contexto Basta você ler Dois versículos Antes Você mata toda a charada Curiosamente Não sei se por predestinação Porque eu livremente escolhi Eu estou aberto com esse texto aqui Ele diz o seguinte A partir do versículo 46 Mas Paulo e Barnabé Usando de ousadia Disseram Era mistério que a vós Se vos pregasse primeiro A palavra de Deus Falando aos judeus Mas visto que a rejeitais Opa Eu posso rejeitar A palavra de Deus E vos não julgais dignos Da vida eterna Eis que nos voltamos Para os gentios Aí tem um contexto Porque o Senhor assim Não nos mandou Eu te pus para a luz Dos gentios Para que seja De salvação Até os confins da terra O contexto É autoexplicativo Eu poderia recorrer Ao texto grego Tetagmenoi Que pode ser traduzido Como ordenados Colocados Eu poderia usar Vários outros argumentos Mas o argumento De Lucas Em Atos É Deus ordenou Não apenas aos judeus Mas também aos gentios Depois dos judeus A salvação É isso que está Por exemplo Em Romanos No capítulo 1 O Evangelho É o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu E depois do grego Grego entenda-se Todo não judeu Gentil Esse é um resumo De Atos 13 Que não pode ser isolado No versículo 48 Para não cometermos exegese Ele tem que ser lido No seu contexto Então Lucas está dizendo Que tanto os judeus Tem primazia Com relação A recepção Do Evangelho Mas Deus também Incluiu os gentios No plano salvífico Como os judeus Rejeitaram Ele parte Para os gentios Não quer dizer Que apenas Um grupo De gentios Unilateralmente Incondicionalmente Foram ordenados Para a salvação Se esse fosse o caso Esse tipo de doutrina Entra em choque Frontal Com o ID E de ir por todo mundo E pregar o Evangelho A toda criatura Ô Deus Desculpe Para essa característica De Deus Eu falaria O senhor está maluco O senhor é meio bipolar O senhor é meio esquizofrênico O senhor escolhe apenas Algum para a salvação E outros não O senhor ordena Alguns para a salvação E outros não E me ordena Que pregue o Evangelho A toda criatura Vai que eu me deparo Com um não eleito Um réprobo Que o senhor já destinou Incondicionalmente para o inferno Eu vou falar para ele Que Jesus o ama Isso é mentira E da pior espécie Então ensinamentos Como este Eles acabam Com o contexto Ou com o conceito missionário Por mais Eu não estou dizendo Que fique claro Que calvinistas Não evangelizam Essa normalmente É uma chacota Feita entre arminianos E tudo Que calvinistas Não evangelizam E tal Não é bem assim Mas quando eles evangelizam Eu diria que eles são Bem consistentes Como que eu vou pregar O Evangelho A toda criatura Se eu não sei Entre as pessoas Que estão me ouvindo Se há réprobos Que é a terminologia técnica Para aqueles que vão para o inferno E salvos Por isso que eu já disse Em um dos programas Eu disse da forma Mais sincera possível Se eu fosse um pastor calvinista Eu entraria em parafuso Eu teria que ser acompanhado Constantemente por psicólogos Né Eu estou dizendo Da forma mais respeitosa Por quê? Porque há uma inconsistência lógica Deus elege Incondicionalmente Só alguns Mas diz para Ordena que pregue Para toda criatura Tá maluco? Peraí Alguma coisa não bate Se ele ordena Que pregue a toda criatura É porque toda criatura Pode ser salva Mas pastor Por que nem toda criatura É salva? Porque aqueles que ouvem Muitos deles Resistem a graça Ou ao Evangelho E ao fazerem Como os judeus fizeram Em Atos 13, 46 a 48 Eles não são salvos É simples assim Ok? Terceira pergunta Uma pessoa aceitou a Jesus Viveu de forma piedosa Depois se desviou do Evangelho Se arrependeu E voltou ao Evangelho Numa perspectiva arminiana O que aconteceu? A pessoa era um crente? Um descrente? Ou um eleito? Opa, ótima pergunta Primeiro que não dá para saber Como que você vai saber No fim? No fim Permitam-me dizer aqui Uma coisa que é verdadeira Eu falei dos calvinistas Mas nós arminianos Também não podemos Ter certeza absoluta De que somos salvos Porque só se Até o término Da nossa vida Nós permanecermos firmes Em Cristo Esse término Pode ser daqui a um minuto A dois, a cinco, a dez Eu posso morrer A qualquer segundo Então eu tenho que ser justo Aqui na minha colocação Então Quem é o salvo No arminianismo? Aquele cuja fé Inicial Foi preconhecida Por Deus Desde a eternidade E aquele cuja permanência Na fé Até o fim Da sua existência Também foi preconhecida Desse modo É difícil dizer Quem é crente Quem é eleito Quem está aí Meia mussarela Meia calabresa Quer dizer Não dá para saber Quem vai dizer isso É o fim da história Lembrem-se de Paulo Acabei a carreira Combate o bom combate Guardei a fé No final da vida Ele diz Olha Estou terminando E estou terminando o crente Então é isso Que vai nos Identificar como salvos Eu diria que nós Estamos salvos Mas por que não somos Totalmente? Porque eu tenho que Permanecer na fé É o conceito Da assembleia O conceito Da confissão De Armínio Também no seu texto Então nós Estamos salvos Enquanto permanecemos Pela graça Firmes em Cristo Na fé Se eu sair disso E sair de uma forma Apóstata Total Contínua Deliberada E tudo Então aí eu posso De fato perder a salvação Ok? Quarta pergunta Se Deus elege Com base Na pré-ciência Quem colocou O futuro lá Para que ele Pudesse Prever Pergunta tipicamente Calvinista Amo essas perguntas Tipicamente E essa pergunta É falaciosa Falaciosa Eu estou dizendo Em termos de lógica Viu? Não estou querendo Falar mal Da pessoa que Formulou Estou dizendo Que em termos lógicos E filosóficos Ela é falaciosa Ela é enganosa Por que? Ela pressupõe Que Deus só Preconhece O que ele colocou Por que Deus Ele não pode Preconhecer Sem colocar? Aliás Eu vou mais longe Essa pergunta É o calcanhar De Aquiles Do calvinismo Se Deus Colocou tudo Na história Neste exato momento Estão existindo Muitos estupros Assassinatos Atrocínios Deus não apenas Preveu Ele ordenou Que acontecesse E ao mesmo tempo A culpa é do homem Não é dele Né? Aí você vai Essa é uma questão Complicada Então Deus determina Muitas coisas Mas não determina Todas as coisas Permita-me usar Uma ilustração De um conhecido Arminiano Aiden Wilson Tozer Ou A.W. Tozer No seu livro Que eu não sei Se ele foi traduzido Para o português Em inglês é The Knowledge of the Holy O conhecimento do santo No capítulo 22 Ele dedica o capítulo inteiro Só a soberania de Deus É um senhor livro Se não foi traduzido Tem que traduzir esse livro É um livro maravilhoso E ele usa a ilustração Do barco Ele diz Que o mundo Ou os planos de Deus É como se fosse um barco Os passageiros Que neles se encontram Toda a humanidade São livres Ao longo da trajetória Do barco Para comer Beber Dormir Casar Separar Crer em Deus Descrer Fazer tudo Mas por mais Que eles façam E desfaçam O barco Segue Inesoravelmente Por um destino Em outras palavras O que quer que eu faça Eu não vou alterar Por exemplo O fato de que Jesus no passado Veio e morreu na cruz Pelos meus pecados Aconteceu Acabou E ninguém que viveu Na época Poderia impedi-lo Eu não posso impedir O fato de que um dia Jesus voltará Para buscar a igreja Posso Posso orar Posso rezar Posso plantar bananeira Posso falar em língua Posso fazer o que eu quiser Eu não impedirei Jesus de voltar Porque está no plano de Deus E ponto Eu não impedirei O anticristo De se manifestar Eu não impedirei A execução Do juízo final Então tem coisas Que eu não tenho Como alterar Então há um determinismo Na nossa vida Nenhum arminiano Só se é um arminiano Meio maluco também Meio bipolar Para negar Que há um determinismo Eu falei para vocês Eu não escolhi Nascer em São Caetano Ser filho da dona Antônia Do senhor Augusto Ter uma pele branca Ter os olhos Que eu tenho Eu não escolhi Nada disso Mas eu escolhi Entrar no banco Quando eu trabalhei no banco Trabalhei 14 anos Eu escolhi Largar o banco E me dedicar Apenas aos estudos teológicos Porque aquilo que falava Mais alto no meu coração Deus não determinou Isso é escolha minha E isso Para o bem e para o mal Então O que eu quero dizer Algumas coisas Deus determina Ninguém é maluco De dizer que não Mas os nossos atos livres Aliás Se eles são livres Eles não podem ser determinados Né Se são livres Eles não podem ser determinados Então Eu por exemplo Eu poderia não ter vindo aqui hoje Eu cheguei hoje E falei para o pastor Eduardo Ele sabe Esses dois dias Eu estou tomando uns quatro Cinco remédios Eu estou falando com vocês Neste exato momento Estou com dor de cabeça Minha garganta está latejando Mas glória a Deus Mas eu poderia não vir e falar Pastor Eduardo Quer saber? Eu não vou Por qualquer motivo Os irmãos iriam me criticar O vai lá te não veio Poxa Ele não veio com a palavra dele Isso é testemunho E barará Poderia acontecer o que fosse Mas eu poderia não vir Mas eu quis vir Vocês quiseram vir Não importa os motivos Vocês quiseram vir E quiseram usar a roupa Que vocês estão usando E quando o evangelho Foi lhes oferecido A graça de Deus Trabalhou no coração de vocês Para vocês dizerem Sim ou não ao evangelho Vocês disseram sim Mas poderiam ter dito não Então há muitas coisas determinadas Agora isso não quer dizer Que Deus colocou o futuro lá Se eu falar que Deus colocou o futuro Eu me verei em maus lençóis Porque toda Auschwitz Dachau Treblinka O holocausto Onde morreram mais de seis milhões de judeus Ao todo mais de vinte Vinte e poucos milhões de pessoas Entre judeus, poloneses Testemunhas de Jeová Homossexuais e tudo Se eu seguir a lógica calvinista Foi Deus que determinou Que acontecesse tudo isso Mas ainda assim A culpa não é dele John Piper No famoso onze de setembro de dois mil Um Disse que Deus Ele ordenou que O avião Atingisse as torres gêmeas Mas a culpa não é de Deus A culpa é de quem estava pilotando Aquilo que é chamado De compatibilismo filosófico Ou eu diria Contradição Então Deus determina muitas coisas Ele não necessariamente Determina todas as coisas Se ele determinasse todas as coisas O Gênesis seria Ininteligível O Adão Como a de toda árvore Está Menos desta daqui Ô Deus Mas por que o senhor fala isso Se o senhor já me predeterminou E colocou no corredor da história Que eu pecasse A advertência de Deus Ela seria bobagem Me perdoem a palavra Seria uma palhaçada Ô Adão Para de comer Mas eu sei que você vai comer Porque eu te determinei a comer Deus não determinou ele A desobedecê-lo Mas Deus soube Que ele iria livremente desobedecê-lo E é por isso que Adão é culpado Se Deus tivesse colocado O corredor da história Lá na frente A culpa seria toda de Deus E como Armínio diz Muito bem Nesse caso Haveria um único pecador no cosmos Esse pecador seria Deus Porque todas as coisas más Vêm dele Eu não entendo que esse seja O Deus da Bíblia Ok Eu entendo que esse Deus Está muito longe do Deus da Bíblia Com todo o respeito Está muito longe do Deus da Bíblia Quinta e última pergunta da noite Qual a definição de regeneração? Como pode um morto crer Se por Efésios Estamos mortos em nossos delitos e pecados? Maravilha Ótima pergunta Lembrando que Efésios 2 Versículos 1 a 3 Não é propriedade de calvinista É um texto bíblico Que os arminianos amam também Aquela coisa de calvinista Tem Romanos 9 Romanos 9 É a criptonita O medo do arminiano Que bobagem Quem é que disse uma bobagem dessa? O arminiano explica Sossegadamente Romanos 9 Sem se valer de artifícios Isso é uma bobagem Isso aí é bravata Bravata Mas Só me desculpe Você falou Eu estou pensando em outro assunto Eu esqueci Qual a definição de regeneração? Lembrei Lembrei Bom Regeneração O termo grego para regeneração É simplesmente novo nascimento Regeneração é sinônimo de novo nascimento Conforme João capítulo 1 Versículos 11 e 12 em diante Os que nascem de novo São aqueles que recebem o filho Está lá O prólogo do evangelho de João Capítulo 1 Versículos 10, 11, 12, 13 Leia lá Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus Eu não sou filho de Deus Para depois receber Eu recebo primeiro Depois eu sou filho de Deus De novo tem aquela lógica esquisita Calvinista Onde os carros são colocados Na frente dos bois É simples Eu recebo a Cristo Pela graça E ao recebê-lo E a manter a minha fé Graciosamente Que me foi conferida Em Cristo Eu sou salvo Então eu sou filho de Deus Então essa questão Regeneração é sinônimo De novo nascimento Só nasce de novo Aquele que Quando exposto ao evangelho A graça de Deus Trabalha no seu coração De alguma forma E possibilita-o Portanto De crer em Cristo E ao fazê-lo E ao permanecer Firme na sua fé Em Cristo Ele é visto Como um eleito Na concepção de Arminia Mas poderia não sê-lo Se ele se desviasse Ou se apostatasse da fé Ok? Mas só para reforçar Pastor A pergunta final Ele diz Não pode um morto crer Ah desculpe Tá bom Desculpe Tá aqui Minha cabeça Vamos lá Efésios 2, 1 a 3 Quando fala de morto Sabe quem refuta Esse mesmo versículo? Um calvinista Chamado Arthur Walkinton Pink Arthur W. Pink Num dos comentários dele Ele diz que os calvinistas Foram longe demais Na sua ilustração Desse versículo Porque pessoas que estão mortas Espiritualmente Elas ainda podem crer Elas podem crer Caso contrário Qual é o sentido Em Jesus dizer Arrependei-vos e credo no Evangelho Ô Jesus O senhor não sabe não Que morto não responde Morto não faz nada Jesus não sabia Né? Pela lógica Ele não sabia Porque ele pede Para mortos Responderem ao Evangelho Não faz sentido Então As pessoas que estão mortas Estão mesmo Aliás nós lemos aqui Armínio Em Efésios capítulo 2 Versículos 1 a 3 O problema é que o calvinista Ele já lê lá Estando nós mortos Estando nós Mortos E delitos E pecados Nos vivificou Incondicionalmente Essa é a ideia Né? Mas por que eles não Teriam ali que ser vivificados Pela fé? Aliás é o que diz A continuação Desse mesmo texto Efésios 2 8 Pela graça Sois salvos Mediante a fé Isto Tuto Né? Ou seja O ato de ser salvo Pela graça De Deus Por meio da fé Resposta humana Isso não vem de vós Isso é dom De Deus A graça é a parte de Deus A fé é a minha parte Porque não sou Não é Deus quem crê Quem tem que crer sou eu O evangelho não é pregado para Deus Para um anjo Para um serafim Para um querubim Quem tem que crer é o pecador E Deus nos dá condições para crer Mas eu não tenho que ser regenerado para aquele Eu tenho que crer para ser regenerado O calvinista pressupõe É uma mera pressuposição Que entre o estado de morte E vivificação ali em Efésios 2 A pessoa é vivificada automática Sem que tenha que crer Mas o contexto da passagem Efésios 2 É sempre ler o contexto Leia um contexto Que a maioria esmagadora Das dúvidas caem por terra Então só é só aquele que pela graça Crê em Cristo E permanece crendo nele Obrigado gente Desculpe alguma coisa Se passei um pouco do horário Tudo Deus abençoe Aplausos Aplausos